Oi, eu sou Milena Barros, trazendo o Orlando By Me pra ti e hoje eu vou dar dica de uma coisa muito legal, uma coisa delicada, uma coisa necessária, o assunto também é delicado, mas a gente tem que passar por isso, então vamos encarar de frente, porque as coisas na vida são assim, a gente tem por cara de frente, vamos falar de bulso, velho, fui na farmácia aqui, farmácia gente, olhem, e descobri um arsenal de coisas só para bulso, comprei todas, eu vou escrever aqui embaixo o nome de cada produto, repito, não sou patrocinada, já experimentei todas, e vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, vamos lá, com a pele devidamente limpa, lavada com água e sabão, a gente começa, primeira, que é a nossa velha conhecida, depilação, ó, com a cerinha, né, Sally Hansen, gostei, gostei, ela vem com esses, esses pedezinhos com a cera já dentro, vem de vários tamanhos, então essa aqui dá pra você fazer, sei lá, virilha, perna, axila, o que você quiser, hoje o assunto é bulso, então você pega, você esfrega bem, né, pra ela ficar quentinha assim, esquentei, puxa, tá vendo, dois lados de cera, eu vou usar um lado, eu vou fazer de um lado, do outro lado eu faço com outra coisa, não sei, porque eu tenho uma cenar, mas vamos lá, você fala, eu detesto essa gente, mas vamos embora, gente, o que a gente não faz por um canal de Youtube, olha a situação da pessoa, ó, ó, de um lado, faz assim, ó, esfrega, 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 esf Que dá uma aliviada. Não alivia não, gente, mas passa o óleo e pronto, viu? Meu porém nisso aqui é o fato de que você puxa a pele. Essa aqui já é uma área delicada da gente. E aí, se você fica sempre fazendo depilação, puxando, 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 a pele vai ficando cada vez mais flácida, gente. E quem quer ficar flácida? Ninguém quer ficar flácida aqui! A gente quer colágeno, colágeno, colágeno. Lembra? Segunda opção que eu achei na farmácia. É esse liquidozinho aqui. É um cremezinho e esse aqui vem com aloe vera e com argan oil. Então, ele é bem macio pra sua pele. Vem essa bisnaguinha, você passa o cremezinho, tá vendo? Ele vem com um pincelzinho, tipo um pincelzinho de silicone. Você passa, né? Vai sair um cremezinho branco. Vai passando no bolso e vai espalhando, tá vendo? Ele vai saindo e você vai espalhando, ó. Passa no bolso inteiro. Espera 10 minutos. Depois de 10 minutos, você vem com o algodão na água quente e faz assim, tipo cá pra cá. Passa. Quando você passar o algodão, vai sair, os pelinhos vão estar todos aqui. E é super delicado. O pelo nasce fino depois. Isso é importante falar também. Qual é o resultado? Opção número 3. Essa opção requer um pouco de habilidade e requer também que você faça várias vezes até você pegar a manha. Eu descobri isso aqui. É a minha opção preferida, que é essa molinha aqui. Ela vem nesse formato ou nesse formato aqui. Ela não prejudica muito a pele. Pelo nasce fino. Isso é mara. Pelo nasce fino é tudo que a gente quer, né? Gente, ninguém quer ficar bigoduda. Você vai virando ela no seu bolso e ela vai, tipo, puxando os pelinhos devagarzinho. Você pega a molinha assim, essa retinha, ó. Você pega aqui. Aí você... Nem acredito que eu tô fazendo isso. Você... Sabe pra esticar a pele? Sei. Não é a língua. Você vai rodando e subindo a molinha. Ó o movimento do dedo. Você roda e sobe. Roda e sobe. Então, à medida que você for fazendo isso, ele vai puxando a pelinha. Então, ó. Ó. Tá vendo? E com a língua, eu estico a pele. Deixa a pele esticadinha, ó. E aí você vai vindo e vai fazendo tudo. Esse aqui, que ele já vem dobradinho, você só precisa mexer isso aqui, ó. Rodar isso aqui. À medida que você roda, a molinha já roda e puxa. Tô vendo a mesma coisa, ó. Agora, opção 4. Vi um anúncio no Face que eu descobri essa semana. Falei, meu, eu vou atrás disso. Gente, vocês estão preparados pra novidade do momento? Isso! Tcharam! Gente, isso aqui foi uma descoberta essa semana. Que é um aparelhinho chique, bonito, folheado a ouro de 18 quilates. Não sei se ele é folheado a ouro de 18 quilates pra justificar o preço, porque custa 19 dólares e 99 centavos. É caro pra um negocinho assim, eu acho. Mas, comprei pra testar. Ele tem uma luzinha, então se você estiver no escuro, num lugar que não tem iluminação boa, ou se a vista estiver cansada. Que ele vai puxando os seus pelinhos pra você assim, ó. Você vai rodando e ele vai puxando. Não machuca. É delicado. Fora que é chique. Não é o meu preferido, porque o meu preferido é a molinha. Mas, eu gostei, é uma novidade. Então vamos testar a novidade. É muito chique. Primo distante do vibrador. Por quê? Vou explicar. Por que ele é primo distante do vibrador? Por causa do jeitinho dele. E também, porque quando você abre, você faz barulhinho, ó. Olha ali, ó. Enfim. É quase um aparelho de barbear feminino. Vamos testar pra ver. Tira a tampinha. Essa parte aqui é que eles falam que folheado a ouro, né, gente? Quando você desliza, vocês vão ver que acende a luzinha, ó. Ó, que bonitinho. E aí você vai passando, ele ensina em movimentos circulares. É quase uma massagem. Bom. Ele tira tudo, viu? Gostei. Mas, tenho que fazer umas 10 vezes pra ver como é que o pelo vai começar a nascer. Se ele vai nascer fino ou se ele vai nascer grosso. Por quê? Eu não entendi a tecnologia disso aqui, gente. Não entendi se é um aparelhinho de barbear disfarçado de vibrador. Ou se é uma coisa que meio que puxa os pelos, assim. Lembrem sempre de hidratar o local afetado. Gente, fica afetado o negócio. Então, como fica afetado, vamos hidratar. Eu gosto desse aqui, ó. Esse Cicaplast Balm B5 da La Roche-Posay. Por quê? Ele hidrata e tem vitamina B5. Então, ele é calmante. Ele é muito bom porque ele acalma a irritação, a secura. E deixa a pele hidratadinha. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Eu sou Milena Barros, trazendo a Orlando By Me pra ti. Com o bulso totalmente liso. Curta, compartilhe, se inscreva. Siga no Instagram. E é isso aí. Até a próxima. E é isso aí.